Pessoal, preciso comentar aqui pra vocês que diabo de filme é esse. Meu Deus, eu tive que voltar pra aquele quadro de piores filmes já feitos. E eu não sei porque que insistiram em fazer uma sequência aqui da morte do demônio. E se não fosse suficiente ter feito essa sequência, ainda fizeram uma terceira sequência e alguns remakes, né? E agora, pra 2023, tá saindo uma outra coisa. E todos são com o mesmo ator, que agora tá bem velhinho, do Ash. Eu achei isso muito engraçado, porque o primeiro filme não tem muita lógica, né? E termina de uma maneira assim que tu não consegue entender muito o que aconteceu, se o Ash ficou ou não. Com alguma coisa, enfim, não dá pra ter muita certeza. Só que, quando o 2 começa, a gente pensa que é uma continuação do primeiro, principalmente por ter o Ash. Mas a gente vê que ele tá com uma outra moça ali, e ele tá agindo como se não conhecesse nada ali na casa. Então, fica uma coisa muito, muito tosca. Muito tosca. E o que vai acontecendo, assim, só piora. Então, realmente, assim, fazia tempo que eu não via um filme tão grotesco assim. E o final eu vou contar aqui, porque eu acredito que ninguém vá assistir esse filme em 2022. Que ele consegue... Na verdade, ele é teletransportado no portal lá do demônio, pra um tempo medieval. Que aí, ele vai ter que matar, no 3, os demônios de lá. Esse é o filme. E aí, vamos lá. O que é isso?